Música Vamos conhecer o pessoal, a gente não conhece, né? Tudo bem, seu nome? Tudo bem, ah, peraí, vem aí, por favor. Isso aí, no meu tempo, isso daí era outra coisa. Não, ah, ah, ah... Sexo. Que que... Ah, é? Calma, calma. Ah, não. Ok, tudo bem, seu nome? Manuela. Manuela, tá tranquila? Tô, tô. Primeira vez que você veio no show? Primeira vez. Bem-vinda, viu? Ai, que cheiro horroroso, pelo amor de Deus. Dá licença. Você veio com quem, Manuela? Eu vim com o meu filho. Eu quero o filho da Manuela, tá aqui, tá lá, legal. Bem-vinda, tá gostando do show? Como é que é? Tá gostando do show? Tô gostando do show. Seu cabelo é tão bonito, viu? É, ele é meio lindo. Não, 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 eu gosto. Seu sapato é bonito também, viu? Obrigada. Tio. Obrigado, viu? Obrigado. Ai. Rasco, eu tenho um rasco na sua mão. Tá bom, a gente já conversa, tá bom? Tá bom. A gente já conversa, tá? Seu nome? Meu tio, cadê minha mãe? Sua mãe? Peraí, qual é o seu nome? Minha mãe falou pra não falar com estranho. Mas você veio com quem aqui? Com o meu amigo Felipe. O Felipe tá ali, tá? Tá gostando do show? Tô. Mas quantos anos você tem? Não tinha, eu não encosto em mim, não. Tá bom, desculpa. Quantos anos você tem? Tenho cinco. Mas não podia subir no palco? Vocês que deixaram? Tá, a gente já conversa, tá bom? Tá bom. Né? Seu nome? Adelita. Qual que é? Adelita. Adelita, tá. Você veio com quem? Eu vim com o meu amigo ali. Ah, tá. Ele me molhou aqui, acho que ele fez xixi. Quem foi? O que que foi? Foi o amigo dela. Ah, não foi você? Não, não fui eu. Foi ela? Eu achei bem nojento. Eu tô com nojo. É só sair daqui, pô. O que que é? Ele tá fedorento. Ele tá cheirando. O que que é? Você tá cheirando mal. É minha esposa que me deu esse perfume. Oi. Você tomou banho? Tomi. Do cheiro do quê? De murrinha. Cheiro de murrinha? Peraí. Tá bom. Vai lá, Edil. A gente já conversa. Vamos lá, vamos continuar o show aqui. Tudo bem, meu querido? Como vai? Tudo bem? Bem, prazer. Qual é o seu nome? É, Rodrigo. Rodrigo, primeira vez no show? Sim, sim. Tá gostando? Legal. Você veio com quem aqui? Vem com a minha mãe. Legal. Bem-vindo, viu? Valeu, valeu. Fica tranquilo aí. Legal. Só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show. Obrigado. Valeu, viu? Bem-vindo, tá? Tudo bem? Tudo bem. E aí, tá gostando? Sim. Primeira vez no show? Sim. Já tinha vindo antes? Sim. Legal, né? Então, tá bom. Você veio com quem aqui mesmo? O meu marido. Você gosta dele, né? Sim. É, lógico. Tá bom. Tá bom. Bem-vinda, tá bom? Obrigada. Tudo bem? Não. Não. É a primeira vez aqui no show? Não. Ah, já tinha vindo antes? Não. Tá gostando? Não. Ah, merda. É ruim o show, então. Quer voltar pro seu lugar? Não. Você acha que ela deve voltar? Sim. Quer voltar? Não. Não. O que você acha dela? Legal? Não. E aí, o que você acha dela? Legal? Sim. Se ela gosta de você, como que você não gosta dela? Você não gosta dela? Não. Vamos lá. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado de hipnose imediatamente, sabia? É muito gostoso. Quer ver? Bom, né? É. Quer que eu jogue o pó? Sim. Você quer que eu jogue o pó? Não. Três vezes você atrapalhou, hein, velho? Três vezes você atrapalhou, hein, velho? O nomezinho, pum Tudo bem? Oi? Você não vai me machucar não, né tio? Não, não vou te machucar, fica tranquilo Pode ficar tranquilo, tá? Ah, sim, aqui? Que que é? Oi, que é? Só me beliscar, jogar pozinho, nada A gente piscou não, foi ela, ó Acabou o pó Vai lá Só que eu encosto agora, olhos abertos Isso, assim, olhos abertos Isso Falei, só que eu encosto agora Isso Isso Só que eu encosto Isso Tudo bem? Olhos abertos, tudo bem? Seu nome mesmo? Manuela Manuela, né? A gente tem duas opções aqui Ou a gente fica conversando com o meu cheiro ruim Ou você quer dormir, o que você quer? Eu prefiro dormir Então, esse cheiro que vem aí de baixo é horrível De baixo? O que que é? Você não toma banho? Toma, não, não, mas eu não consigo Não Eu lavo, lavo Mas não, mas ó Eu não consigo fazer Eu não consigo jogar o pó em você Abre a mão, abre a mão Eu vou jogar o pó na sua mão Se você quiser dormir É só jogar o pó no rosto que você dorme Senão a gente fica conversando aqui Eu vou jogar o pó no rosto que você dorme structured E aí E aí E aí E aí E aí E aí